Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta! E se você não me conhece, eu sou a Angélica e eu escrevo no blog Filibre Vida. Também sou terapeuta floral, então se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho como terapeuta floral, é só acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre ansiedade, medo de dirigir e perfeccionismo. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência em voltar a dirigir e o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, na verdade, com essa experiência. Eu sempre fui habilitada, né? Quer dizer, sempre não, né? Tirei a minha habilitação em 2006, mas não dirigi nunca, até porque sempre tive alguém que dirigisse por mim. E aí nunca me interessei em dirigir, sempre fiquei na zona de conforto, até que esse ano eu resolvi, né, por necessidade mesmo, que eu iria voltar a dirigir. Aí contratei um pacote de 10 aulas que vocês devem conhecer, né? Aulas para habilitados, enfim. E aí depois da minha quarta aula, eu senti muita, muita frustração, porque eu errei muito, muito mesmo. Senti um instrutor até nervoso comigo. E aí cheguei em casa chorando e triste, porque achei que aquilo não era para mim. E blá, 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 e aquela coisa toda, aquele drama que a gente conhece, né? E aí eu fiz algumas reflexões depois desse episódio, que eu queria compartilhar com vocês. Mas antes eu queria conversar com vocês um pouquinho essa questão do medo de dirigir. O medo de dirigir pode ter várias causas, né? Cada pessoa tem uma causa específica, então pode estar ligado a um trauma que você sofreu, um acidente de trânsito. Pode ser um medo de errar, pode ser perfeccionismo, como é o meu caso, né? Medo de errar, perfeccionismo. Então, por exemplo, a terapia floral pode ajudar nesses casos também. Por exemplo, um trauma, a gente pode usar a Star of Battling. Para o medo de dirigir, medo de dirigir. Mimos, porque é um medo conhecido. Perfeccionismo, a gente pode usar a Rock Water. Então, cada pessoa vai ter um floral específico de acordo com aquilo que ela relatar para o terapeuta, tá? Então, você pode pesquisar um pouco mais. Ou se quiser fazer terapia também, você pode falar comigo ou com outro terapeuta que você achar que tem mais a ver com você. Então, os florais de bar também podem ajudar nessa questão. Eu, inclusive, ó, tô tomando os meus para me ajudar. E a partir disso, tomando floral e indo para as aulas, eu fiz algumas reflexões que podem te ajudar, tanto para dirigir ou para qualquer situação na sua vida. Bom, a primeira reflexão que eu fiz depois da primeira aula frustrada foi a seguinte. Pare de se cobrar. Aproveite o processo. Quando a gente inicia um desafio novo na vida da gente, a gente foca muito no resultado e pouco no processo. Isso para a grande maioria das coisas, não só para dirigir. Por exemplo, no meu caso, eu estava focando na décima aula. Então, eu achava que depois da décima aula, eu teria que sair dirigindo super bem. E isso fez com que eu colocasse muito peso nas aulas, muito peso na atividade. E aí, eu me cobrava muito e, ao me cobrar muito, errava mais. Então, eu relaxei um pouco mais e deixei a coisa fluir. Isso não é só para dirigir. Por exemplo, vamos supor que você inicie um namoro com alguém. E aí, ao invés de você focar no processo de namoro, que namoro nada mais é que um tempo para conhecer o outro, né? Então, a gente está namorando para conhecer a outra pessoa, para ver se ela serve ou não para a gente, enfim. Mas tem gente que entra no relacionamento já pensando no final lá, que é o casamentão. Na festa, no vestido, no buquê, enfim. E aí, não consegue o quê? Aproveitar o processo. O namoro fica difícil, fica pesado, um monte de ciúme, constante, aquele coisa de ficar em cima da pessoa, porque não está aproveitando o processo. Está focando no resultado, que é casar, não quer aproveitar o processo, não quer conhecer o outro direito para ver se serve ou não, né? Isso para homem e para mulher, tá, gente? E para casais homossexuais também, pode acontecer, normalmente. Relacionamentos entre seres humanos. E aí, o que a gente faz? A gente não aproveita o processo, a gente deixa a vida ficar pesada, difícil. Então, para qualquer atividade que a gente está fazendo na vida, é importante a gente sentir mais o processo. O que eu tenho para aprender nesse processo? E não focar tanto naquele resultado que vai vir. Então, no meu caso, se der para comprar um carro ao final das 10 aulas, ótimo, que maravilha. Se não der, ok. Eu junto mais dinheiro, faço mais 10 aulas depois que eu comprar outro carro, vou ver o que vai acontecer, vou aproveitar isso aqui. Eu investi meu dinheiro nisso, então eu vou aproveitar isso agora, tá? E aí, na quinta aula, tudo fluiu melhor. Eu errei? Eu errei. Ainda tive uns erinhos. Mas, foi bem mais tranquila, bem mais calma, depois que eu passei a pensar assim. Bom, a segunda reflexão que eu fiz, né, depois da aula frustrada foi, se deu um tempo. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma atividade que exige muito da gente, a gente quer um resultado muito rápido, a gente só fica pensando naquilo, a gente fica vendo vídeos daquilo, lendo livros daquilo, e quer fazer todas as atividades, e eu não, é, puf, explode. Por quê? Porque não se deu um tempo. Então, depois da minha quarta aula, eu tive uma semana até a próxima aula, que seria a quinta aula, né, que foi no sábado, pra eu sentir, eu vim escrever no meu caderno de escrita terapêutica, eu conversei com a minha irmã, com a minha mãe, até com o meu pai, que dirige há muito tempo, né, que está aí com o fêmur se recuperando de uma queda, mas já está voltando a dirigir aos pouquinhos. E aí, eles me deram apoio, conversaram comigo, minha família é muito bacana. Então, eu fui me dando um tempo pra me desenvolver naquela ideia, respirar, conversei com outras pessoas no trabalho, que também já tiveram algumas dificuldades, aprendi dicas novas, ao invés de ficar, não, preciso agora, vou marcar já a próxima aula, porque essa aqui foi uma droga, então eu tenho que resolver logo. Não, isso deu um tempo, tá? Pra qualquer coisa na vida. Brigou com alguém? Dá um tempo pro outro respirar, dá um tempo pra você respirar também, mas teve um problema no trabalho? Peraí, eu vou resolver uma outra coisa agora, depois eu volto pra isso aqui, mas não como procrastinação, como uma forma da mente trabalhar com outras ideias, mais calma, porque se a gente fica muito ansioso, ansiosa, a gente esquece coisas, a gente faz coisas que não devia, então é bom se dar um tempo pra respirar um pouco, tá bom? A terceira reflexão que eu fiz foi a seguinte, busque suas crenças. Então, eu resolvi fazer uma tabela do que de pior pode acontecer se eu voltar a dirigir, e o que de melhor pode acontecer. Eu fiz isso pra entender se eu tinha crenças que estavam barrando o processo de aprender a dirigir. Então, por exemplo, às vezes você tá querendo dirigir, comprar um carro, mas você tem uma crença que carro dá muito gasto. Carro vai demandar todo o meu salário. E aí, essa crença vai fazer com que você erre demais pra você que nunca comprou um carro mesmo. Você vai falar, não sirvo pra isso, imagina, não sei dirigir. Mas, na verdade, você tá com medo do gasto que o carro pode te dar, gasto com gasolina, IPVA, licenciamento, manutenção, enfim, tudo isso. E eu vi que essa era uma crença minha, que eu já estou trabalhando. Então, você lista as crenças negativas e depois as positivas. De preferência, as positivas por último, pra que o seu cérebro fique um pouco mais no pensamento, em evidência nele, as positivas, tá? E aí, você avalia as formas que você vai fazer pra liberar essas crenças. Eu uso afirmações positivas. Então, por exemplo, se eu acho que um carro dá muito gasto, eu faço uma afirmativa contrária. Um carro é um bem material, bom, que vai me ajudar, amigo, como ver. Nossa, gente, eu tô passando um som super alto aqui. Nem sei se vocês conseguem ouvir. Deixa eu dar um pause aqui, peraí. Bom, vou continuar com a música tocando mesmo de fundo, mas não vai dar pra terminar o vídeo. Então, busque as suas crenças, né? Entenda o que de pior e o que de melhor pode acontecer, pra você entender se é você mesmo também que não tá, né? Se boicotando aí no processo subconscientemente. Então, deixa aí as suas crenças. Foi uma das reflexões que eu fiz e que tem me ajudado. A quarta reflexão foi analisar a realidade e a imaginação. Por quê? Pessoas muito ansiosas têm uma tendência a distorcerem a realidade. Então, por exemplo, na quartábula, eu errei bastante. Mas será que meus erros foram tão graves assim? Será que não são erros que todas as pessoas que estão voltando a dirigir depois de tanto tempo cometem? Só que a minha mente, ansiosa, fez uma distorção da realidade. Então, depois que eu fui parar, avaliar com mais calma, eu fiquei pensando, mas muitas pessoas têm esses mesmos problemas. E aí eu fui pesquisar na internet sobre pessoas que tinham dificuldade pra voltar a dirigir, e aí eu vi que todas as pessoas tinham quase os mesmos problemas que eu. Então, eu tava distorcendo uma realidade, achando que aquilo era pior comigo. Então, observe. Sempre que tá acontecendo alguma coisa, que você tem um desafio na sua vida, será que você tá distorcendo a realidade? Será que é aquilo mesmo que tá acontecendo? Então, avalie mesmo. Isso é real? Ou isso é imaginação? O que tem de real nessa situação? O que eu estou criando nessa situação? É muito importante a gente avaliar pra que a gente não crie cenários catastróficos que nem estão acontecendo, que na nossa mente estão criando maiores proporções porque a gente é uma pessoa ansiosa, nós somos pessoas ansiosas e a gente tem medo de que aquilo aconteça e fique aquela coisa e cria cenários horríveis. Então, avalie o que é real e o que é imaginação nessa situação pra ver se você não tá criando cenários catastróficos, tá bom? Bom, e a quinta e última reflexão foi alguns posts, né? Foram alguns posts que eu vi no Instagram que foram dois posts de uma colega de trabalho de um post de uma pessoa que eu sigo aí de autoconhecimento e eles vieram em sequência quando eu estava pensando no problema. Então, na verdade que não é problema, né? Que é essa questão de aprender a dirigir que não é um problema, é só um desafio. E aí esses posts vieram em seguida assim com as seguintes frases A gente tem que aprender que a gente tem que dar um tempo pra tudo até uma semente tem um tempo pra germinar, pra uma flor crescer, florescer e a nossa mente muito ansiosa quer o quê? Que as coisas se resolvam rapidamente a gente precisa dar tempo pras coisas a gente precisa relaxar, aprender a curtir o processo, não é verdade? Então, ver essa sequência de posts me ajudou muito a entender que eu precisava dar tempo ao tempo E se não for, né? Não forem as 10 aulas, tá tudo bem Eu faço mais 10 depois, né? Alguma coisa eu vou conseguir fazer Porque eu quero, é um desejo meu Então eu vou conseguir realizar Mas eu preciso ter calma, eu preciso ter paciência Se eu fizer tudo com muita, muito com sede ao pote resolver essa situação Eu posso acabar me frustrando ainda mais Então, dê tempo ao tempo Relaxe As coisas levam tempo E isso é pra tudo na vida, tá pessoal? Então essas foram as 5 reflexões que eu fiz Os florais de bar eu já citei pra vocês lá no comecinho do vídeo E eu queria compartilhar com vocês a dica do óleo essencial de lavanda Que eu usei também agora nessa minha quinta aula Que foi bem mais tranquila Bem mais sossegada Bem mais suave, né? Eu ia falar O que que eu fiz? Eu peguei o óleo essencial de lavanda Eu não tenho aqueles colarzinhos, né? Pra colocar, eu preciso comprar Mas aí eu coloquei uma gotinha assim na camiseta E aí, ó O cheirinho fica subindo Isso me ajudou a ficar bem mais calma Na hora de dirigir Fiz besteira? Fiz, tá? Não é porque eu usei óleo de lavanda que eu não errei, não Eu errei Mas eu aceitei o erro de uma forma mais tranquila Mais sossegada Então essa é a dica Os florais de bar Você pode usar lá Star of Bedlam Mimulus Rockwater Aí depende muito Do que você vai estar passando Da origem do seu medo de dirigir Tá bom? Então tem que avaliar Cada pessoa tem uma fórmula floral diferente Mas o Mimulus, por exemplo É um floral que ajuda bastante Porque ele lida com medos E se você é uma pessoa muito perfeccionista O Rockwater também pode entrar nessa fórmula E o Star of Bedlam em causa de traumas E o óleo essencial de lavanda Você pode comprar um colarzinho Daqueles de pingar, né? O óleo dentro Ou pode pingar no punho Na roupa, igual eu fiz E ir sentindo o cheirinho Bom, pessoal Então essas foram as minhas reflexões Do meu medo de dirigir Que não vai ser meu mais Já está se afastando Do perfeccionismo e da ansiedade Eu espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito E aproveita pra deixar aqui nos comentários Quando você tem alguma situação difícil Você faz reflexões Ou se você tem medo de dirigir O que você faz? O que vem fazendo aí Pra vencer esse medo? Eu vou gostar de saber Então é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau